Bom dia, Reinaldo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Fred. Boa tarde. É, boa tarde. Antônio. Boa tarde. Boa tarde, Fred. Vocês conseguem deixar os vídeos abertos? Só para a gente ter uma noção de presença, de um visual melhor na reunião, a gente consegue se ver. Aqui está tendo uma obra, não sei se vocês estão ouvindo, não, não estamos, não. Ah, então o Zoom está suprindo barulho, mas tem uma britadeira batendo aqui ao lado. Quer dizer, eu peço perdão para vocês, a palestra está com um probleminha de internet, ela está variando um pouco. Então, qualquer coisa, se tem algum problema no meio do caminho, vocês já sabem o porquê. Eu não estou afetado, porque eu estou trabalhando de casa, ainda estou recuperando, recuperando da minha cirurgia do joelho. Tirou os pontos? Tirei os pontos, mas agora o joelho incha, continua inchando muito. Faz parte, faz parte da recuperação. Mas é assim mesmo, a gente vai indo. Ontem eu estive na alerje, mas ele inchou demais, aí hoje eu tive que ficar em casa. Espero quinta-feira poder ir. Nós vamos começar a reunião, nós já estamos um tanto quanto atrasados, e a reunião de hoje é mais para a colocação das sugestões de pauta que a gente pode abortar esse ano, que a gente pode trabalhar esse ano. Então, eu vou fazer uma apresentação dessas sugestões e do que ficou o ano passado em aberto. E, a partir daí, a nossa dinâmica será ou fazer uma ordem de prioridade, já dentro dessa própria lista que a gente vai apresentar, logo depois eu vou mandar para vocês em Word, na forma de texto, ou então, durante duas semanas, essas próximas duas semanas, a gente refletir sobre essa lista, perceber se tem mais alguma coisa que possa ser colocada e fazer uma análise para a colocação em ordem de prioridade, que é que na próxima a gente decide isso via o grupo do WhatsApp, que aí, na próxima reunião, a gente já começa discutindo a pauta prioritária, para a gente não perder muito tempo. Então, vou pedir para a Priscila colocar a apresentação. Obrigado, Priscila. Obrigado, Priscila. Então, vamos lá. Do ano passado, nós tivemos alguns temas pendentes. Temas como a energia eólica offshore, energia solar e mobilidade elétrica, três temas apresentados pelo Clube de Engenharia. A Geste Rio colocou a empregabilidade aliada ao setor de gás e o Clube de Engenharia trabalhou, nós deixamos pendente essa proposta do Clube de Engenharia, que seria os resíduos sólidos e a captação de gás. Próximo. Em 2024, nós tivemos algumas sugestões. A Absolar, ela vem com a atração de empresa no ramo solar para o Estado através da inserção da categoria na lista de exceções de pagamento do FAP. Dois, ajuste da lei de inserção de ICMS na TUSD conforme lei paradigma de Minas Gerais. Atualmente, no Rio de Janeiro, somente a UICMF da TE, que é em centro. Priorizar a energia solar fotovoltaica nos programas de universalização e eficiência energética das distribuidoras do Estado do Rio de Janeiro. Mapeamento da disponibilidade das redes de distribuição dos novos sistemas da GDF-FV. E foram apresentados cinco programas bem sucedidos elaborados pela Avisolar que podem servir de exemplo para futuros projetos do Estado do Rio de Janeiro com foco no setor de energia. Ok? O CRQ, as sugestões do CRQ. Participação no evento Energy Summit em junho de 2024. Vai ser realizada de 17 de junho a 19 de junho, que vai ser no Rio de Janeiro. Regulamentação do mercado brasileiro de hidrogênio. Rota 4P para escoamento do gás natural. Energia, mercado livre da energia em 2024. Geração de energia no Porto do Açú. plantas de brinquete verde, HBI, para utilização no setor citerúrgico. Plantas de produção do biogás, biometano e biocombustível. Energia eólica offshore, trazido de novo a tema. Embrapa, água e indústria de alimentos, propõe reintrodução, fortalecimento do cultivo da cana-de-açúcar, estudos para a implantação de pequenas centrais hídricas elétricas, estudo para a produção de energia através de resíduos agroindustriais. E a FIRJAN coloca implementar políticas de combate às pernas de energia do Rio de Janeiro, a Smart Grits, Panorama Rio de Janeiro, e acelerar as ações de melhoria de qualidade de energia no estado de Rio de Janeiro. Mais alguma, Priscila? Não? Muito obrigado. Então, essas são nossas sugestões para temas. E, como eu já havia falado no início, nós podemos ou priorizar uma delas para a gente já colocar, podemos discutir alguma coisa, óbvio, uma pena que estejamos com tão pouca gente, né? Aproveito para fazer uma solicitação para que vocês, quem conhecer, representantes dessa Câmara de Energia já possam tentar sensibilizar para trazer, eu vou fazer isso. É muito importante que a gente tenha uma Câmara Setorial com mais pessoas para que a gente tenha uma reflexão mais rica, com mais vozes, né? Mas nós podemos escolher prioritariamente um tema que será a nossa próxima reunião ou deixar essa lista no grupo do WhatsApp por duas semanas para analisar ou até introduzir novas sugestões de pauta, né? Aí fica o critério de vocês. Faço a palavra para quem quiser falar. Antônio, você tinha... Ok, Antônio. É, uma coisa é o seguinte, é que eu só recebi, acho que hoje, ontem, pelo WhatsApp, da confirmação da reunião de hoje. então talvez isso explique o baixo quórum aqui hoje, tá? Teve a nossa reunião presencial em que foi apresentado o calendário de reuniões, mas é sempre importante esse WhatsApp vir com uma semana, pelo menos, assim, de antecedência. Isso é uma sugestão, tá? Mas o Fred, emitiu, logo após a nossa reunião geral lá, ele emitiu o calendário em todos os grupos, não foi? Foi. Não, tudo bem, mas é que a gente acaba que esquece, entendeu? Tem que marcar logo na agenda, entendeu? E eu estou falando isso porque eu esqueci de marcar, tá? Então, digamos assim, é uma auto-penitência. É que nós postamos no dia 28 do 2, a reunião foi dia 27, dia 28 do 2, estava em todos os grupos. Mas aí fica muito longe aquela confusão. Eu acho que a gente tem tema demais aí, Fred, para... mas são sugestões, a gente tem que analisar e ver qual aquele que a gente pode, que o fórum tem condições que quando a gente analisa essa ordem de prioridade, a gente também tem que levar em conta o fórum pode fazer alguma coisa, em que sentido, como que o fórum pode ajudar o legislativo, né? Pode falar, Reinaldo, desculpa. Eu não entendi ali a introdução e fortalecimento do cultivo da cana-de-açúcar. É, seria interessante alguém... Isso é mais para agronegócio, né? É, pois é. Seria interessante alguém... É o que eu falo da representatividade, né? A pessoa que propôs aquilo foi o representante da Embrapa, né? É. E valeria a pena falar alguma coisa. Eu represento isso aqui, até para explicar. Pode falar, Jorge. Eu sei que, pela queima do bagaço, né? Você gera energia, mas... Isso está claro ali. Eu posso falar até pelo conselho, a usina de transformação, né? Que tinha lá em Campos, hoje em dia já não tem mais. A gente tem em São Paulo, então, de repente, isso gera aí até um ativo de energia nesse setor, né? Agregando essa cantina de cana para a geração de etanol. Hoje em dia, a gente não tem mais essa produção no Rio, né? Porque as empresas, inclusive, são registradas no conselho, então, a gente tem esse controle. provável que seja alguma coisa pode ser nessa linha que o pessoal colocou, lembrava. É bem capaz, Jorge, muito bem lembrado. Mas o que é que vocês acham melhor? A gente já avalia ou a gente deixa essa lista em aberto durante umas duas semanas? Até para que cada um possa esmiuçar, eu coloco uma sugestão no grupo, né? Para que cada pessoa que tenha colocado a sua proposta, se preciso for, faça um detalhamento da proposta, né? O que que significa, não apenas o título, né? Onde nós vamos aderir, só que aí existe um trabalho de casa, porque eu já gostaria que na segunda reunião, que já vai ser em abril, como vocês sabem, o ano atualmente é mais rápido do que antigamente, ele passa muito rápido, então, já gostaria de, em abril, já começar a cuidar de algum tema, né? Já começar a ter alguma alguma coisa, alguma ação sendo pensada. Aí fica a critério de vocês. Eu acho que mais vozes representam melhor, né? Então, se a gente puder votar isso lá pelo grupo. Pelo WhatsApp. É. seguindo bem essa linha que você colocou de alguém que citou o problema, dar o grau de importância, prioridade que ele tem, né? Abrindo um pouquinho um descritivo do conteúdo, eu acho que ajudaria mais do que só o título. tá. Então, eu vou deixar, eu vou deixar, então, o que é que a sua proposta? A gente dá uma olhada, a gente deixa lá no grupo do WhatsApp. Inclusive, só uma coisa, uma sugestão, é tentar limitar o número de prioridades, Porque vai ter, tem muitos, tem muitas pautas, né? Então, dá uma limitada, um número mais razoável. Na verdade, a gente que cria essa prioridade, né? A gente que vai olhar ali, vai avaliar e fala, vamos começar por essa aqui, ou por ser mais importante, ou por ser mais rápida, pra gente conseguir os objetivos, também podemos, o porquê, o como essa prioridade vai ser colocada, pode ter esses dois sentidos, né? Aquela que cabe uma ação, uma rápida, que a gente tenha uma certeza, uma objetividade, maior, ou aquela de maior importância, onde está se precisando mais nisso, e exige um trabalho mais a longo prazo. Também podemos colocar duas prioridades, uma que a gente vá trabalhando, uma que seja mais lenta e que a gente vá trabalhando, e outra que seja um tanto quanto mais rápida. Fica o nosso, a nosso critério. Eu vou pegar essa apresentação, vou colocar em texto de Word, e daqui a pouco eu ponho no grupo do WhatsApp, tá ok? Opa, Luciano, como é que vai? Olá, tudo bem? Estava com problema de conexão, só consegui entrar agora. Não tem problema. O Jorge, você representa, eu pensei que era você de que conselho? É, do CRQ, eu sou do mesmo Luciano, no caso do Luciano, eu sou o meu suprante, né? É que a gente está, nós somos fiscais, então eu estou num canto, aí deve estar em outro totalmente diferente, né? Eu me lembrava que você era do CRQ, mas quando eu vi o Luciano entrar aqui do CRQ, eu falei, e agora? Mas está bom, então é o CRQ duplamente representado. Então, vocês concordam com isso? Se vocês concordarem, a gente vai fazer uma reunião relativamente rápida. Perfeito. Ok? Aí fica, tem um prazo, acho que é legal botar um prazo também, já que é pra sua hora. Eu tinha falado... Duas semanas, né? Duas semanas, porque aí fica mais ou menos no meio do caminho da nossa próxima reunião, eu acho que dá tempo da gente analisar. Bom, aqui a questão da energia solar é muito importante, então vamos botar a energia solar. Não, aqui a questão da cana-de-açúcar é prioritária, então a gente, cada um pode colocar a sua opinião e eu também avalio de acordo com o que realmente o fórum pode fazer. a gente é mais rápido ou mais eficiente pra melhorar essa ordem de prioridade. A gente vai discutindo isso durante o decorrer dessas duas semanas. Pode ser assim? Perfeito. Ok? Tá ótimo. Tá? Então eu vou colocar do grupo e não tendo mais nada pra hoje, não vou ficar tomando o tempo de vocês, obviamente que tempo é uma coisa que nos falta às vezes e muito, né? e vamos trabalhar. Vamos esperar porque na próxima reunião a gente já traga um tema específico pra que a gente comece a trabalhar. Ok? Ok. Ok. Então, Antônio, muito obrigado. Reinaldo, muito obrigado. Jorge Lobster, Luciano, Chabieto, CRQ, muito obrigado. CRQ que me diz muito, afinal, a minha origem é química, né? Eu sou da química, então... Estou em casa. Estou em casa. Ok? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Ah, sim, e só dando um... Esqueci de falar isso. O grupo de... Ah, não, esse aqui não. Espera aí. Não, não, não é pra vocês, não. Eu ia me confundir. Tá? É um outro tema aqui que... Mas é pra outra câmera setorial. Tá ok? Muito obrigado a todos. Um abraço a todos. Até a próxima. Até a próxima. Boa tarde. Até a próxima. E aí E aí E aí